A CIDADE NO BRASIL Olá companheiros, aqui para mais um vídeo É um tópico que eu me lembrei agora porquê Eu tive a moto parada sensivelmente um mês É mais ou menos ao tempo que anda esta chuvinha Parece que agora, desde em diante Daqui para a frente, hoje por menos são dia... Hoje é dia 17? Sim, hoje é dia 17 de novembro Final do dia, não é? Já começa a anoitecer bastante cedo Como já é hábito no inverno, não é? Outra coisa que também é um bocado, a meu ver, é um bocado estúpida É a mudança da hora, para mim Não faz muito sentido, mas, pá, é o que é Eu preferia me levantar mais de noite E ao final do dia ter um bocadinho mais de luz Quando viesse embora Mas isso é a minha opinião, vale o que vale Mas neste momento, pá, fui um bocado, um bocado não Um bocado grande, muito mesmo desleixado relativamente ao meu capacete da Shoei Para quem não sabe, eu tenho uma top case na minha Suzuki E, pá, normalmente, quando vou a qualquer lado A minha top case é uma top case da Shade De Shade Terra, salvo erro 48 litros No entanto, só cabe um capacete E mais umas tralhitas, umas luvas E uns acessórios e mais umas coisas Nesse aspecto, eu não organizo muito bem as coisas que trago na mala da Shade Contudo, por norma, como eu faço o uso diário da moto Como toda a gente sabe, ou quem segue o Turtle Eu, nesse sentido, guardo o capacete nesta top case Para depois, quando vou a pegar na moto O capacete já se encontra na própria moto Eu não tenho que andar a transportar o capacete para cima e para baixo Para baixo e para cima Não tenho essa logística Chego à moto, abro o top case Tiro as luvas, inclusive guardo as luvas também E... Pego no capacete, calço o capacete Faço a minha logística toda de me equipar E depois... Quando chego ao meu destino, volto a guardar o capacete Volto a guardar o meu capacete Aqui quase uma surpresa E assim sucessivamente Desta vez, como foi um período mais alargado E deixei o capacete na top case Pá, eu penso que não terei deixado o capacete na melhor das posições Que ele aparece-me aqui, tipo, com... Manchado aqui na biseira E agora... Por acaso hoje nem está frio Apesar de estarmos no inverno E hoje o tempo anda todo maluco Estão ali, marca-me 18 graus E são... Seis e... Dezoito e três da tarde Seis e três da tarde Assim é que é E... Apá, está-me a causar alguma dificuldade A nível de... De visão Porque... Apá, ou é sujo Ou é oleado Ou é riscado Apá, com o encandeamento dos carros E tudo mais Eu não estou a conseguir Ter aquela visibilidade Que me sinta à vontade A conduzir agora à noite Isto aliado à minha miopia Não é? Que eu, ainda por cima Devia conduzir óculos Mas, pá, não... Não conduzo Não... Não gosto Não... Não assisto Por isso não conduzo de óculos Pá, eu... Para aquilo que faço Desenrasco-me bem, não é? Agora, quando por vezes Vou para locais onde Não tenho tão... Tanto conhecimento das ruas E das localidades Aí... Se tiver necessidade De ler alguma tabuleta Assim mais ou longe Para ver se é ali O desvio certo Ou não sei o que Não sei o que mais Aí... Corro mais alguns riscos Riscos que... Não deveria correr Mas isto para alertar de quê? Apá, para alertar-vos De... Pá, o meu capacete também já vai fazer Acessivelmente Quatro anos Não é? Já está na hora De eu lhe dar Alguma manutenção Porque os capacetes Não são internos E para todos os efeitos Pá, debes Acho que toda a gente Sabe que os componentes Não têm ou não mantêm as mesmas propriedades Durante todo o seu tempo de vida Quem nos dera, não é? Mesmo as nossas casas Para todos os efeitos Não são vitalícias Porque todos os agregados Pelos quais as nossas casas São fabricados Também têm uma data de validade Por exemplo O cimento E o barão Que as nossas casas São fabricadas Por norma Têm uma validade De 50 anos Teoricamente É isso que O pessoal da engenharia Garante Acima disso Ao meus amigos Aquilo começa-se a deteriorar A um ponto Que Pá, não acarreta a segurança Para nós Aí É mais ou menos isso Que acontece com os capacetes A gente não pode esperar Que eles sejam vitalícios Ou por menos A partir dos 5 anos Convém a gente andar acima deles E dar-lhes alguma manutenção Quando eu digo alguma manutenção É a nível Por menos Das biseiras Que começam a ficar Bastante Estragadas Em riscos Em tudo e mais Alguma coisa Nas próprias folgas Que têm De abertura E fecho Algumas borrachas Que possam ser substituídas A nível de isolamentos De chuva E mesmo de vento E depois É as almofadas Por dentro Porque A calota em si É um fator Muito importante Na proteção No caso De um embate Mas Os próprios Acolchoados Como vocês devem saber Pá, eu não sei Mas deve ter 50% De influência O seu estado De conservação A quando de um acidente Nesse sentido Também ando a ponderar Trocar os interiores Porque Noto que os interiores Já estão a ter A querer Em algumas zonas Esfarlar Pá, aí é um show aí Por isso E eu tenho tido Algum cuidado com eles Mas por exemplo Eu que tenho barba E uso a barba No dia a dia Caso a gente Não lubrifique Estas peles Estes tecidos Que o capacete É revestido No seu interior Isto começa a ficar Ressequido Começa a ficar Ressequido E começa A estalar Ou a quebrar E depois Começam a lascar A os bocadinhos Pá, é isso Uma situação Que eu também não sabia Relativamente ao pinlock É que o pinlock Não deve ser usado Em tempo de calor Ou de calor extremo Porquê? Porque as borrachas Do pinlock Começam-se A degradar Com temperaturas elevadas O pinlock Deve ser colocado Só durante o inverno Para Uma durabilidade maior Também é uma situação Que eu tenho que Que trocar Pá É o que é Porque tive Estou a notar E ainda por cima Eu que Ofereceram-me Um capacete Da HJC E quando Ando com o Ou quando andei A testar o da HJC Agora para esta viseira Puf, esqueçam Não tem nada a ver É assim algo Completamente Como de água Para o vinho É como ter um Não sei Por menos A nível de viseira E a nível de forros Pá Estou a ter assim Um choque Embora considere Que estes forros E o capacete Em si da Shoei Seja melhor Pá Neste momento Como aquele é Novinho Não é E este já é usado Com 4 anos Não é Uma pessoa Sente a diferença Agora acredito Que aquele HJC Ao fim De 4 anos Possa estar Bem pior Do que este Acredito que sim Mas isto é mais Um alerta Para vocês terem Alguma atenção Na manutenção Do vosso capacete Porque eu estou A ter essa dificuldade Principalmente Para quem usa Mais a moto À noite Agora em tempos De inverno O capacete Tem tendência A embacear mais E eu estou A sentir isto Porque o Pinlock Já não está A fazer o seu O seu trabalho E eu vou ter Que investir nisso Vou ter que se calhar Investir nos forros Porque este capacete Continua a ser O meu principal Capacete Para inverno Porque é muito Mais isolado É É um capacete Mais compacto Que me dá Essa Dá-me esse Esse conforto Térmico adicional Como eu já fiz Aí na review Do HJC Com o HJC Neste tempo De mais free Embora Para já ainda Não tenha Aquele inverno Rigoroso Não vai dar Este para mim Para inverno Mais rigoroso Vai-me continuar A ser o meu capacete De eleição O Showway E das duas Uma Ou invisto Numa manutenção Acentuada Neste capacete A mudar Aqueles tópicos Que eu já mencionei Ou então Terei que ponderar Adquirir Outro capacete No capacete integral No capacete integral A ver vamos A partida Estarei mais virado Para Para mudar Aqueles pontos Que eu estou a ver Que precisam De algum De algum De algum cuidado Porque o capacete A meu ver Ainda está Em muito bom Estado E ainda Confere Uma boa Proteção Ok companheiros Espero que tenham gostado Do vídeo Façam um grande Like Subscrevam Sigam-me para próximos Vídeos E Sozinho